Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora mais uma edição do Atletas no Ar, uma parceria entre a Rede Boas Novas e a missão dos Atletas de Cristo. No programa de hoje temos o quadro Atleta por Ele Mesmo e nós vamos conhecer a história do jogador Rafael Santos. No Atletas em Campo, mais uma edição do Kids Games aqui no Rio de Janeiro. Tem ainda a GP da Áustria de Fórmula 1, Liga Mundial de Vôlei Masculino, a decisão do Mundial Sub-20 de Futebol, Copa do Mundo Feminina, Seleção Brasileira na Copa América e, obviamente, o Campeonato Brasileiro. Bom, comigo aqui hoje, mais uma vez, Miriam Reich. Seja bem-vindo, Miriam, novamente. Obrigada, prazer é meu estar aqui com vocês de novo. Legal, conosco também hoje aqui, mais uma vez, Natan Soares. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, Miriam. Boa tarde, povo. É isso aí. Bom, vamos já começar lembrando a você que você pode escrever pra gente. Escreve o e-mail pra gente, atletasnoar.boasnovas.tv Entra lá no seu e-mail, escreve, fala o que você tá achando do seu esporte favorito do Campeonato Brasileiro, do seu time de futebol, enfim, dos diversos esportes que a gente sempre fala aqui. Entra também no site dos atletas, né, isso, Miriam? Atletasdecristo.org, lá você tem informações sobre a emissão dos atletas e a loja virtual, onde você tem esses produtos lá, né? Tem lá disponível a camiseta, o boné, a bíblia, a bolsinha de você botar a sua chuteira pra colar, o seu tênis, as pis. Tudo lá pra você pedir na loja virtual dos atletas de Cristo pra chegar diretamente na sua casa, pra você acompanhar todos os seus esportes, além da bíblia, né, que você também se inscrever pra gente no e-mail que a gente passou e também estar concorrendo a todos esses produtos no sorteio do nosso e-mail. Bom, no quadro Atleta por Ele Mesmo de hoje, nós vamos conhecer a história do meio campista Rafael Santos. Vamos conferir sua história. Meu nome é Rafael Santos, sou jogador de futebol, tenho 21 anos. Particularmente eu joguei futsal quando era pequeno e isso me levou às qualidades dentro da quadra, que é conduzir a bola mais perto de você, a tocar mais rápido. E eu acho importante você ter saído de um futsal. Você vai pro campo, você consegue adquirir essas qualidades do futsal que muitos não podem ter, muitos também não tiveram, mas eu acredito que esse foi fundamental na minha carreira. Os meus pais me colocaram numa escolinha de futsal, no meu condomínio mesmo, só que os meus pais conversaram com o treinador e tudo direitinho e o treinador me prometeu várias coisas, que ia me levar pro futsal do Fluminense e acabei não indo. Há 14 anos eu passei para o campo e do campo eu fui pra um time de empresário. O time de empresário eu tive duas chances em três anos de ir pra dois grandes clubes, só que esses dois grandes clubes não me deram oportunidade, que é o Internacional de Porto Alegre e o Criciúma. E acredito que foi Deus mesmo, porque logo em seguida eu fui fazer uma experiência no Botafogo, fiquei um tempo no Botafogo, mas acredito que também que eu passando em vários clubes pequenos, fiz muita peneira, muitos testes, não passei. Mas aqui eu joguei no meu último clube no Colônia Atlético Clube, que é na Curicica, no Rio de Janeiro, que me deu muita oportunidade, joguei no Sub-20 Carioca e fiz grandes amigos. E aprendi bastante como aprendi também no futsal e de repente a carreira está se estendendo, está aumentando. Aos 21 anos eu estou como jogador profissional, atualmente sem clube, mas Deus proverá um clube pra mim. Eu era católico, aos 13 anos a minha mãe foi pra uma igreja e acabou levando a minha família e graças a Deus eu passei por algumas igrejas, até chegar à igreja que hoje eu faço parte, Espaço Oficina da Vida, que meu pastor me ajudou a me mostrar o meu verdadeiro caráter, sabe? E que hoje eu sou um homem de Cristo, sou um homem de Deus e eu quero sempre me diminuir, quero sempre me negar que tomar minha cruz e seguir Jesus. E quando eu era pequeno eu era muito brigão, eu só sabia brigar, eu não queria perder nenhuma dividida, não podia xingar minha mãe, que eu ficava doidinho querendo brigar e Deus ele transformou meu coração, transformou a minha vida. Transformou o meu caráter e acredito que Deus foi fundamental na minha vida. Todo menino pequeno quer ser jogador de futebol, tem esse sonho de ser jogador de futebol, a maioria, né? E acredito que o momento que eu estou passando é um momento delicado, porque eu já sou profissional e por passar em alguns clubes pequenos fica complicado, mas eu tenho em mente que se eu não conseguir é porque foi um propósito de Deus, mas eu sei que eu nunca, nunca vou deixar de tentar, porque se Deus me deu pernas, braços, esse corpo a correr, eu acredito que eu vou muito mais além do que os meus sonhos podem pensar. Então, não fica triste se você não passar em uma peneira, em duas, em três, eu já fui reprovado em oito peneiras, então não fica triste, faz parte. E se você for reprovado em nove, dez, não fica triste, tenta, tenta, você só vai conseguir se você tentar. Então, se dou o máximo, não conseguindo a primeira, corre mais na segunda, divide mais na segunda, porque isso é importante, porque hoje é fundamental você ser atleta, não ser jogador, e também, né, porque o mercado ele procura atletas de futebol. Eu sou Rafael Santos e também sou atleta de Cristo. Aí a história do Rafael Santos, e nos chama a atenção, Miriam, que nesse momento de carreira, assim, de jogar em muitos clubes pequenos, tentar se firmar, tentar chegar a um grande clube, e passar por diversas peneiras, é um pouco de exercício da fé também, né, porque tem essa coisa, né, você vai, se esforça, e é negado num clube, é negado no outro, como a gente falou, foi negado em oito peneiras, né, peneiras são as escolinhas de futebol, as seletivas, né, de futebol para chegar a um clube, é um pouco de exercício da nossa fé também nesse momento, né. Com certeza. O que eu acho legal desse quadro é de mostrar, porque às vezes as pessoas pensam que atletas de Cristo é só os grandes atletas, né, mas o Grava sempre costuma falar, que é o nosso presidente, né, que atleta de Cristo é todo jogador que joga conforme as nossas regras, que é a Bíblia Sagrada. Então, o Rafael está aí para comprovar isso, que é um atleta de Cristo também, assim como, com certeza, alguém que está nos assistindo hoje, você também pode mandar para nós a sua história, para a gente contar aqui. Com certeza, a gente, através do nosso e-mail, a gente recebe e terá o prazer de mostrar outras histórias aqui. E, Natan, oito peneiras recusadas, a gente tem, por exemplo, rapidamente, se a gente pensar, o Cafu, que também foi recusado em diversas peneiras, foi capitão do Penta Mundial, né. Dizem que ele foi o melhor capitão que a seleção já teve. É, entre outras questões. Mas o Cafu é a prova disso, a prova que a insistência, às vezes, vale a pena, foi reprovado em oito, mas chegou na seleção brasileira, jogou na Roma, jogou no Milo, então, a gente tem que pensar também que um não, às vezes, é só um pretexto para o sim. A maioria dos jogadores foi recusado. Exatamente. Você tem muito poucas histórias de jogador que estava lá e chegou alguém e viu, falou, leva esse menino porque ele é fenomenal e tal, mas a maioria... E a gente falou em fenômeno, o Ronaldo foi recusado também. Na base do Flamengo, na base do Vasco, e foi para o São Cristóvão, de lá, ele estourou para o Cruzeiro. E está aí o nosso mesmo. O Almeida não se arrepende até hoje, gente. E como você falou, a gente vê na televisão, a gente tem uma ideia de que atleta ganha bem e tal, mas isso é uma porcentagem muito pequena dos atletas. Se você pensar do futebol, Fórmula 1, enfim, alguns esportes, até o vôlei, que tem crescido bastante, basquete, voltando a crescer no Brasil, mas é uma porcentagem muito pequena de atletas bem empados. A base dos atletas são jogadores que têm que ralar, tem que pegar 3, 4 condições para chegar ao clube. 85% eu diria dos atletas são gente que rala. Exatamente. Enfim, se você quiser também aparecer aqui, manda sua história que a gente vai até você, você que é um atleta de pista. Vamos agora para a Liga Mundial de Vôlei. Itália e Brasil se enfrentaram duas vezes. Na sexta-feira, vitória italiana no tiebreak. Já no domingo, o Brasil não deu chances ao adversário e venceu por 3x7x0. Parciais de 25x23, 25x22 e 25x16. Vamos ver os lances da vitória brasileira. Já está aí na sua tela. Na sexta-feira, antes do final de semana, o Brasil teve um jogo duro, jogando na Itália. Perdeu no tiebreak por 3x7x2. E aí se recuperou muito bem, destaque para o Evandro, que jogou muito bem. A seleção conseguiu um 3x0 bonito, né Miriam? O mais interessante é que esse jogo não vale absolutamente nada para nenhum dos dois times. Mas é um clássico do vôleibol, né? Então, quando joga Brasil e Itália, não importa se os dois estão classificados. É sempre uma briga, é sempre disputado. E esse jogo era num estádio belíssimo, aberto, que tem os pontos negativos para o jogador que é acostumado a jogar num ambiente fechado. Tem o lance da iluminação, então para sacar, tudo muda para o jogador. Mas era um ginásio belíssimo, né? De aberto, então os jogadores estavam bem empolgados. O de sexta-feira no ginásio aberto foi em Roma, né? Esse no dia de domingo foi já em Florença, num outro ginásio. Mas de fato deu um visual bem legal na sexta-feira no jogo. Muito legal, muito legal. Destaque para o Evandro, Natan, que fez 20 pontos, 17 de ataque, 2 de bloqueio e 1 de saque. Semana passada a gente falava dos dois jogos contra a Sérvia, que o bloqueio não tinha funcionado. Nesse jogo funcionou melhor. O importante é recuperar a moral. Perdeu por 3x2 para a Itália, agora recuperou com 3x0. 3x0 é o placar de autoridade. Você mostra que o teu vôlei é melhor realmente do que o do adversário, quando você bate por 3x0 com uma facilidade, digamos assim. A gente vê os parciais, nem sempre. Obviamente não é fácil ganhar da Itália. Só no terceiro sete, 25 a 16, a Itália já estava um pouco mais entregue, que foi mais fácil, de resto. Mas é muito importante, até para a sequência do Mundial, o Brasil conquistar esses pontos e essas vitórias de autoridade. E o Evandro, ele trouxe o... botou um problema agora na cabeça do Bernardinho. Porque a gente tem o Wallace, a gente tem o Vissoto e a gente tem o Evandro. E ele só pode escolher dois entre esses três excelentes opostos. Mas vai rodando eles que... Só que para o próximo ele só pode levar dois, né? E aí ele vai ter um problema. Isso está muito interessante, nesse momento da seleção brasileira, e até do vôlei de um modo geral, se a gente comparar com o futebol, é essa cabeça que os jogadores têm de entender que dá rotatividade, né? De repente, o Evandro não tinha jogado ainda nessa Liga Mundial. E aí entrou como titular nesse e foi o destaque do jogo. O Riad ficou no banco, que jogou nas últimas partidas. O Wallace ficou no banco boa parte do jogo. Foi até um processo parecido com o que eles fizeram com o Lucarelli no início. Eles botavam um joguinho ou outro e o pessoal projeta ele para ser o melhor do mundo ano que vem. Então, vai aos pouquinhos e a seleção brasileira é isso. São muitos atletas com muita qualidade. Como no futebol, como você citou. No futebol, a gente revela inúmeros atletas. Lógico que hoje o nível de genialidade está um pouquinho menor, mas a gente continua revelando bons jogadores. Assim como no vôlei, porque a gente tem essa tradição de ter qualidade na formação de atletas. É isso. O Brasil está no grupo A, está em primeiro com 18 pontos. O Brasil está em primeiro com 18 pontos. A Itália em segundo com 13 e a Sérvia em terceiro com 14. Apesar de ter um ponto a menos, que conta primeiro nessa Liga Mundial, na nova regra, é o número de vitórias. Como a Itália tem mais vitórias do que a Sérvia, a Itália está em segundo com 13 e a Sérvia em terceiro com 14. Em último do grupo, a Austrália com apenas três pontos. A Austrália, que é o próximo desafio da seleção brasileira, vai jogar lá em Sydney as duas partidas no próximo final de semana. A Austrália e o Brasil, dia 27 e dia 28, os dois dias seguidos. A Austrália e o Brasil se enfrentam. Depois o Brasil pega a Itália em Cuiabá, aqui no Brasil, em dois jogos também. O Brasil já está classificado para a fase final, porque vai sediar a fase final, vai ser aqui no Rio de Janeiro, e por isso já estava classificado, mas está aí testando bem para chegar forte na fase final. Galera, vamos para mais um intervalo e na volta tem atletas em campo, o GP da Áustria de Fórmula 1 e a final do Mundial Sub-20. A gente volta já já, não sai daí.